E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um pacote de texturas aqui de novas vegetação como vocês viram aí no início do vídeo aí uma pequena demonstração do que tem nesse pacote que eu editei aqui eu fiz a retexturização aqui da vegetação e eu tive a ajuda aqui dos modelos 3D de Mikey Jones então vou fazer rapidamente aqui a demonstração, o tamanho do download aí, 230 MB está aqui a pasta vou ripar ele aqui, então virá dentro dois pacotes para você escolher, vegetação overhaul light esse é o nome que eu inventei, então está aqui, você pode escolher duas opções, cada um desses pacotes aqui vai ter as mesmas texturas, só que o efeito de Mip Mapping, um vai estar sem, o pessoal fica pedindo texturas sem o Mip Mapping e o outro com, você escolhe entre um e um ou outro, e o tamanho dele, propriedade, 110 MB o pacote de vegetação é o mais leve que eu consegui deixar para vocês, de forma que substitua totalmente a vegetação de sandras vai substituir tudo, grama, árvore, tudo, arbusto, tudo, 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 tudo então vou demonstrar aqui para vocês as duas, a diferença dos dois, vou demonstrar rapidamente os dois vai vir a mesma quantidade de arquivos, tudo, eu tenho umas fotinhas aqui demonstrando aqui a comparação, a que eu vou demonstrar aí, espero que o vídeo grave então tem sem o Mip Mapping e com o Mip Mapping, que é o efeito de embaçada nas texturas que você pode estar adicionando para você ver, ativar na sua placa de vídeo, caso você utilize NB Series, vocês tem que colocar essa configuração aqui primeiramente painel de controle vem aqui na configuração do programa configuração globais e coloque tudo aqui ó, controlado por aplicativo, não desativem tá para que o NB Series possa controlar, o NB Series novas versões é MMG, DirectX ou os novos que saem então coloque tudo por, controlado por aplicativo, se você ativar 16x, não vai ser possível você alterar os efeitos do Mip Mapping para você ver a olho nu ao vivo ele funcionando, tá então eu copiei aqui essas duas pastas, já coloquei aqui dentro vou demonstrar para vocês aqui uma ou outra então é só iniciar aqui o jogo vou mostrar, tentar mostrar o mais rápido possível com e sem tá, eu mesmo que criei a vegetação, criei as texturas, as plantas com flores, as estruturas 3D é do outro aí que eu acabei de falar tá, eu dei uma melhorada em todas as texturas e tudo então vocês vocês podem estar utilizando um pacote ou outro, tá com você fiquem, fiquem à vontade para poder escolher opa então olha, nesse aqui, o mod doado é aqui e aqui ó, vegetação com Mip Mapping eu vou desativar e vou deixar o 100 vou demonstrar o 100 aqui, só para vocês verem ai caramba, apaguei caramba puta que droga vamos demonstrar rapidamente aqui e vamos lá então aqui na Grove Street aqui vamos ter uma nova vegetação vou te falar, vou falar um pouco aqui ó primeiro ó tô num, vou demonstrar na texturas originais de San Andreas então este meu pacote de vegetação eu fiz ele para ser utilizado junto junto com o pacote de texturas de GTA 5 full que eu compartilhei o último de todos, é o mais completo que existe na internet tá, não existe ninguém que tenha feito um outro pacote mais completo do que o meu de texturas de GTA 5 então eu fiz essas árvores para vocês utilizarem junto com esse pacote mas vocês podem utilizar em qualquer GTA é porque nesse pacote aqui das texturas de GTA 5 adiciona esses efeitos no chão ó de lama, buraco, sangue isso vai vir nas texturas das árvores tá vai vir tudo junto apesar que nas texturas lá do GTA 5 também vem o mesmo jeitinho tá e temos aqui as novas árvores aqui que eu editei sem o Mip Mapping, então não tem um efeito para você ver o efeito de Mip Mapping você abre aqui, por exemplo, este NB Series opção Engine ó ativando e desativando você consegue ver alguma coisa ó mas aqui não tem ó, tá vendo? não altera nada na árvore, você não vê alteração nenhuma na textura nem na textura original de San Andreas tem isso tá então aqui é sem você vai ver sempre a mesma textura não vai ter a variação vamos mostrar agora a outra textura então eu tenho que desativar e ativar vou sair do jogo tem que sair porque tem umas árvores que não carregam tem uns modelos de árvore que fica sem carregar então eu tenho que reiniciar o jogo para que carregue totalmente as árvores do cenário com o efeito de Mip Mapping 16x eu deixei tá o maior o maior o maior o efeito de 16x possível que tem ao máximo que dá para colocar então você pode fazer aí conforme o monitor de vocês o meu monitor é Full HD eu consigo ver bem nítido então deixa eu iniciar aqui de novo travei o FPS porque assim eu consigo ter certeza que o o OBS aí vai gravar porque com o FPS alto a tela fica toda preta né que nem nos vídeos anteriores aí não sai imagem do jogo nenhum só o áudio então travando aí em 60 FPS fica melhor para me gravar já é mais do que o suficiente então iniciando aqui um um novo jogo olha aqui ó na Grove Street vamos ter essa nova vegetação totalmente diferente esse modelo de árvores aqui tá porque ela adiciona a estrutura do tronco depois adiciona os galhos para depois adicionar as folhas são três tipos de de modelagem que tem nessas árvores tá não é somente o tronco e a textura das folhas são é o tronco galhos e árvores é tudo separado por isso que às vezes pode ter uma folha que flutuando aqui ou tá ali isso é da própria estrutura 3D tá uma adaptação para ficar bacana totalmente diferente eu vou mostrar o motivo do porque que eu utilizei isso tá ó vegetação nova bacana bonita deixa eu pegar uma moto aqui se não ficar dando soco no vento o efeito mip mapping cadê engine ó vou desativá-lo presta atenção na textura ó desativado ativado desativado ativado e aqui você altera tá você vai aumentando vai ficando mais nítido ou mais embaçado ou toda quadriculada no 0 fica totalmente quadriculado no 1 aí ele vai mudando a resolução tá vendo você consegue ver isso mais nítido nas texturas ó vou eu tô com o pack de texturas aqui do que eu vou deixar no link da descrição pack de texturas de GTA 5 full tá o mais completo aí do GTA San Andreas você pode estar utilizando e tem as duas versões que eu já compartilhei com e sem o MIP Mapping eu tô utilizando com o MIP Mapping reparem nessa linha amarela aqui ó que vai no asfalto olha como fica embaçado lá na frente ó esse mesmo efeito que tá aqui é o que tá acontecendo nas árvores então é ele ó vou desativar ó desativado fica sem com nas texturas normais olha como você vê a linha até o final até o limite dela ó a faixa amarela ó a árvore também você consegue ver bem nitidazinha quando eu ativo embaça ó e tanto com a a árvore quanto o asfalto embaixo ó acontece com tudo ó tá eu vou vou diminuir ó olha como ó no zero ó olha o quadriculado que aparece tá vendo então conforme eu for eu vou aumentando um dois três ó vai deixando um pouco mais nítido ó vai diminuindo ó até o máximo possível tá até o dezesseis mas isso até o dezesseis mas ele mantém o embaçado só que com a mais nitidez possível mas o o embaçado tá aí se eu quiser remover totalmente eu tenho que desativar aqui ó aí já remove mas dezesseis x é a mesma coisa que tá desativado então ó então esse é o efeito mip mapping nas árvores ó seis ó tá bacana cinco quatro três ó olha aí zero tá vendo o número um é esse então você pode andar o tanto que for que sempre a sua frente em uma certa distância vai estar com esse efeito de mip mapping tanto tá para as texturas quanto para as árvores e voltando aqui a apresentação da vegetação eu vou deixar com mip mapping um embaçado mesmo tá ou desativado tanto faz eu vou deixar desativado por enquanto só para mostrar então temos aqui ó é uma vegetação totalmente diferente e esse tipo de vegetação como ele aparenta aqui no chão tá cadê eu quero aqui ó nas novos efeitos de sombra tá então aqui eu estou procurando dessa árvore aqui ó ah tá aqui ó olha só efeitos de sombra com esses novos nb séries ou com o render hook que eu mostrei no vídeo anterior olha aqui ó novo modelo de vegetação aqui também ó também coloca esse efeito de sombra bacana até o cj lá longe aparece no chão tá vendo e por aí vai e tá bem variável tá vai ter muitos modelos de vegetação aqui aqui na grove street tá os arbustos todos aqui que deu esse daqui é arbusto do pacote de textura mas os arbustos que fazem parte da vegetação alterei tudo voltando aqui ó olha aqui como é que fica o chão com as texturas de gta 5 ó tá vendo fica bem melhor bem mais no tom parecido tá então temos aqui a vegetação que eu já fiz na demonstração e outra coisa em alguns arbustos isso só vai isso por enquanto só eu que fiz não existe nenhum outro pacote de textura que tenha isso né eu tive a ideia de adicionar insetos então ó se você ver aqui nesses arbustos ó vai ter algumas aranhas aqui nas suas teias aqui que eu coloquei ó tá olha aí as aranhas pra fazer algo mais diferente inovador pra ver se dá mais ideia pro pessoal aí que tá fazendo aí novas modificações aí pode ter como base isso aí ó vegetação aí plantas com insetos ó coloquei até uma abelinha aqui ó voando aqui para a florzinha aqui pra ficar bacaninha pra vocês tá tem um gringo aí que tá mexendo sabe querendo esse pacote então já tô compartilhando aí agora tá textura dos troncos de árvores nova tá algumas ao estilo do do insante que eu coloquei as gramas lá tive que montar a grama praticamente pra ficar o mais parecido com o esquema do insante né mas mantendo a originalidade do san andres tá com essas texturas então tá aí ó eu deletei a bosta aqui do 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 save vou ter que ir lá na casa do então aqui ó deixa eu mostrar aqui em outro ponto igual havia demonstrado no início do vídeo olha só a vegetação tá olha como é denso isso você tem que colocar pra ficar denso desse jeito com muitas gramas no muito alto eu tô utilizando se eu colocar no baixo vai desativar ela olha some toda a grama a partir do médio já aparece as gramas só que se eu reiniciar a quantidade vai ser um pouco menor do que isso tá aqui isso se eu isso se eu não estiver enganado tá eu não tenho certeza vocês testem aí mas tá aqui cadê vou continuar deixar aqui no alto muito alto a densidade de grama fica lotado olha só como eu tentei variar pra não ficar só aquela grama verde de uma textura só só um modelo olha como eu procurei variar vários modelos nos pés das árvores também eu também procurei variar bastante aqui textura da árvore vai ficar bem legal mesmo deixa eu ir pra um outro local aqui acabou fechando aqui peraí então é isso aí galera já testei se já tiveram a noção de como comentar vegetação bacaninha pra vocês só fazer o download jogar dentro da pasta do mod loado escolhe um ou outro e já era vou mostrar só mais um pouquinho aqui demora que é para carregar o jogo com fps cravado no 60 demora demais vamos ver se vai abrir vamos vamos lá corre e aqui no deserto também as texturas do GTA 5 certo e cadê a vegetação tá tão demorado assim para carregar tem umas árvores aqui também coloquei montado conforme o deserto os galhos ressecado então cada área tá em seu estilo de grama tá deixa eu desativar esse nibs ele bloqueia as texturas ó o efeito que ele faz olha só essas flores bonitas tá com cores vivas que eu deixei e essas rochas também vai vir tá com as vegetação também vai vir é completasso essas rochas mesmo se tiver um outro pack de textura essas rochas aqui vão aparecer essas arvorezinhas aqui no deserto essa vegetação ressecada aqui tudo esse grupo de flores aqui bem bonito cores bem vivas olha que bacana e é isso é isso aí vou deixar pra vocês verem ah não estou esquecendo de mostrar aqui eu mostrei os insetos e deixa eu ver se eu encontro por aqui tem uns arbustos que também vai ter mais insetos vai ter vários arbustos como esse aqui também contém alguns insetos que eu coloquei aranhas aqui olha aí fazendo suas teias pra ficar bem legal tá bem pequenininha elas ficam na folha tá vendo a vegetação bacaninha essa árvore aqui também com rosas e girassóis aqui o gringo tava doido querendo isso aqui no vídeo anterior tava pedindo já tô compartilhando e vai ter e vai ter árvores aqui espalhadas que eu coloquei pássaros também pra dar ideia pro pessoal colocar umas inovações aqui é assim a gente faz assim umas coisinhas básicas mas dá ideia pra os profissionais fazerem que nem essa árvore aqui lá em cima na árvore ali dá pra ver que tem um ninho do passarinho ali os passarinhos no galho aqui tem um arara ali no meio não sei se vocês estão conseguindo ver isso casal de periquitos aqui tá não sei se vocês estão conseguindo eu acho que vocês estão vendo sim não é possível vocês não estejam vendo aqui caramba a porra dos uns tá travada mas tem passarinhos por dentro da árvore aqui dos galhos estão sentados que eu coloquei vocês vejam aí quando tiver feito o download vai ser possível ver aqui uns papagaio que eu coloquei coloquei uns outros animais aqui em outros lugares também tá espalhado é tanto lugar que eu coloquei uns bichos aí que eu não me lembro onde que está mas está aí tá então coloquei insetos em vários lugares bichos aí tem até um macaquinho em algum lugar que eu não estou lembrado onde que eu coloquei meu deus do céu deixa eu ver não foi muita coisa não deixa eu ver só se eu acho o macaquinho para finalizar o vídeo qual foi a árvore opa deixa eu ver se foi essa daqui ou foi essa ai caramba agora eu não vou achar mas eu vou deixar para vocês procurarem que que ficou bem legal uns animaizinhos ninho de animais e tudo mais tá pra você tá procurando meu deus não vou achar é tá bem variada aqui a vegetação é tanta árvore que eu não me lembro onde foi que que eu coloquei mas vai ter o macaquinho estilo do jeito que tá os passarinhos tá vegetação tá muito leve isso que é o mais importante tá muito leve tá igual praticamente mesmo tamanho do das texturas originais aí do GTA Sananda estrutura 3D tudo tá ah não lembro onde está a birosca do macaquinho em qual árvore que era mas ele tá aí ele tá por aí e é isso aí galera beleza então eu não vou achar qualquer árvore que tá mas qualquer árvore que eu coloquei ele tá bem na ponta da árvore aqui ele aqui na cara do gol olha ele aqui não sei se vocês estão vendo aqui olha ele aqui no galho tá vendo na frente do CJ vou até cair aqui no chão então tá aí ó olha ele ali no galho andando como se estivesse andando segurando tá vendo levanta CJ bem acima da cabeça do CJ tá vendo bem legal né uma ideia bacaninha que quem sabe o pessoal aí queria alguma modificação bem melhor do que isso aqui é claro olha aqui então ele vai estar espalhado pelas árvores aí do cenário beleza então galera link de download direto na descrição se você quiser ver outros pacotes de de vegetação aí gramas e tudo vou deixar o link aí da página do meu blog aí pra vocês estarem visitando lá só ir descendo página por página clica no botão de download lá que vai estar pliscando que você vai ser direcionado a página para fazer o download beleza então então fui até a próxima até a próxima Obrigado.